O CASTELO DO MEDO O CASTELO DO MEDO O CASTELO DO MEDO A CIDADE NO BRASIL Olá? Qual é o problema? Hunter, quantas vezes eu já falei para você não fazer isso comigo? Ah, essa ficou boa... Vem, temos que fazer o jantar Destructor 4, o download da morte Falei que o Destructor 4 vai ser lançado no fim de semana? É, falou sim É para maiores de 16 Papai disse que me levaria Não, ele disse veremos O que temos para o jantar? Tofu frito Não é porque você é vegetariana que a gente tem que passar fome Os humanos comem carne, Jordan É por isso que temos isso Levanta Obrigada Por que tem quatro lugares? Convidei a senhorita Karsberg para jantar Por que você fez isso? Achei que seria bom para o papai Seja bonzinho com ela Olá Oi É, é Eu vou para aí assim que eu comer, tá bom? Eu te vejo depois Tchau, tchau Eu te ligo Oi Oi, pai Pessoal, o que que está vendo? Lembra da senhorita Karsberg? Claro Oi Jacqueline Tudo bem Você pode me dar um minuto? Não Jordan Não pode sair, pai Eu tenho um serviço do outro lado da cidade E dos grandes, um trabalho remunerado Pode dar muita grana Senhorita Karsberg Estou com uma sede terrível Você pode pegar um refrigerante para mim na geladeira? É claro que posso Só achei que seria bom para você Agradeço muito o esforço Mas já te falei Quando for a hora e eu estiver pronto Vou arranjar uma namorada Desculpe interromper Boa torta Obrigada O Hunter quer refrigerante Hunter Ensino médio Oi Jordan, ele está bem ali Convida para o baile Esquece Sem chance, tá? Fica babando pelo corte McCain Desde que ele se transferiu para cá Eu não babo E além disso, o que eu ia dizer? Nada Não tem que falar nada Olha só a Ashley e a Witch Elas estão lá A sacudida no cabelo O beicinho A risada exagerada Tudo fala por si só Não é hora de você ser medrosa, Jordan Você é a predadora E ele é sua presa Tchau Até mais Tá legal Tá, vai Vai Que coisa Eu esqueci minha carteira Ah, aqui Deixa que Deixa que eu Aqui Nossa Obrigado, Jett Ah, na verdade é Jordan Certo O que é com o seu rosto? Aham Você está brincando, né? Você e eu, Kurt McCain Nunca vai acontecer, querida Nunca Vamos lá Qual é, Jordan? Levanta as mãos Sua irmã é péssima mesmo, cara É Tem certeza que está na mochila? Paciência, garoto Ah, qual é, Sarah? Se eu falei que podia descansar Se quer entrar no time Vai ter que se esforçar Lá vamos nós Olha só Ah 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 Desfarça Ah Ah Não é o incompetente do seu irmão? Quem foi? Eu nunca vi mais gordo Vamos Vem aqui Ah, popoca Nunca vai entrar pro time Tudo bem, essa conta aqui precisa ser paga E o resto Pode esperar até o dia 15 Pai Vai ficar tudo bem, não vai? Hum Claro Claro que vai, querida Mas precisamos de um milagre Um milagre bem grande Não, olha Eu não quero que vocês se preocupem Tá bom? A gente vai resolver isso Eu prometo pra você Ah Olha, pai Tem mais uma coisa É? O que é isso? Suspenso outra vez? O diretor disse que ele estava aprontando Pega a câmera Tá Não consigo segurar com a máscara Se você vai Eu vou me ajudar Você me assustou O que você está fazendo? Ah Queria saber Essa foi muito legal Nada legal Não gostei Não gostei Não tem graça Dá pra guardar o intestino Hunter, isso tem que parar Antes não tinha problema Mas acho que está na hora de crescer Pai, eu fiz 14 anos há um mês Tem que começar a viver no mundo real Entendeu? E no mundo real Não existe destructor Ouviu? Não existe mutilador Alienígenas Não é porque não acredita Que isso não é verdade Também sinto falta dela Mais uma Dessas aqui Só mais uma E tudo isso já era Entendeu? Tá Entendi Bom Boa noite 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 Estados Unidos Romênia Bem-vindos Chegamos, crianças Bem-vindos ao aeroporto Wolfsburg Ah, legal, balas de prata Eu vou rasgar a carne dos ossos E costurar tudo em um gorro Ah, Destructor 3 Guerra total Está aqui para o festival? Festival Wolfsburg Moonlight Mania O maior festival de monstros deste lado do planeta, cara Fazem todo ano para homenagear a fera Que fera? Cara, está com a camiseta do Destructor e não sabe da fera de Wolfsburg? Todo ano, nessa época Na lua cheia A fera aparece no pico mais alto da cidade E o uivo é seu aviso Aviso para quem? Vampiros, meu amigo Ele diz para se afastarem O Wolfsburg pertence a ele Cara, na boa, internet, caramba Se liga Ei, Hunter, vamos embora Tenho que ir Tá legal, te vejo no festival Tá, beleza Ô pai, podemos ir ver a fera? O que é a fera? Eu sei lá Eu, a gente não veio ver animais Querem um táxi? Sim, é... O número é... 1212... Campos de Wolfsburg, é claro O que é isso? Ele é o Rasputin Eu não vou entrar aí Ela tem medo de cachorro É o melhor amigo do homem Só morde, não late Pai Filha, é só um cachorro Não é só um cachorro Tá tarde Vamos Eu não quero entrar Eu não quero fazer isso Anda, vai lá Não me empurra Anda Não falei Tá bom Olá Olá Nossa Oi, eu sou o David Sands Você deve ser... Sou a Madame Varkolak Me acompanhem Mora aqui há muito tempo? Pai O que foi? Só tô puxando conversa Menino Garrota Seus quartos Porra ali Pai Seu quarto Porra aqui Temos uma regra Fiquem no quarto À noite Tranquem portas Aí, já são duas regras Hunter, não discuta com a Madame Varkolak Tudo bem Boa noite Vai, vai, vai Tranquem as portas Eu vou trancar a minha Amo vocês Olha só isso Para Dragomir A força do bando está no lobo E a força do lobo está no bando Cumprimentos Rudyard Kipling A mamãe sempre dizia isso Quem é esse tal de Kipling? É Mogli, o menino lobo De Rudyard Kipling Mamãe citava ele Agora vamos Quer mesmo que ela fique nervosa? Quem? A Madame Varkolak Já amas O House O House Tinha que ela fráginh Tinha que ela 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 Ah, o que é isso? Hum, imóveis com Paulina. Com meus cumprimentos, Paulina von Eckberg e sua corretora profissional de imóveis. Biscoitos? Hum, bom. Ah, antes de abrir isso, eu deveria saber que eu não como... Bacon concorrentes. Eram os favoritos de Dragomir. Ah, Madame Varkolak. Ah, vamos até a cidade depois do café. Precisa de alguma coisa? Vou dar uma lista. Tem alguma lan house aqui? Preciso acessar a internet. Nós temos internet aqui, Garroto. Sério? Ah, a senha é Vangelina. Cuidado na estrada. Ela tem radar. Aê, crianças. Ah, imóveis com Paulina. É aqui, olha. Eu encontro com vocês depois. Tá bom? Ah, Hunter. Não leve nenhum vampiro pra casa. Tá bom? Bem-vindos, após o vencedor. Fala sério. É o grande protetor de Wolfsberg, a fera Reina Suprema. Atenção. O grande protetor de Wolfsberg, a fera Reina Suprema. Bem-vindos. Caramba, esse lugar é demais. Vamos andar por aí? Não vamos andar por aí. Temos uma lista. Mas que porcaria. O mercado é ali. Eu acho. Vem. Nossa, dá só uma olhada. Ah, não chega. Você já comprou o que tinha que comprar. Ah, legal. Veneno de cobra. Volto já já. Me desculpa. Me desculpa mesmo. Eu sou um desastrado. É, eu também. Será que dá pra tirar isso aqui de mim? Por favor, me desculpa, tá? Obrigada. É, é Guran. O meu nome... O meu nome é Guran. Tá, o meu nome é Jordan. Sabe, talvez eu possa te ajudar com as compras. Seria ótimo. Quer dizer, claro, eu... Eu tenho uma lista, mas não entendi nada do que está escrito. Ah, você... Poderia... É, claro. Ah, Madame Varkolak. Ela pode ser bem difícil de ser entendida. Eu... Então... Jordan... Você é americana? Sim, eu sou. Eu sempre quis ir pros Estados Unidos. Sério? Eu quero aparecer no Punk G. E eu também quero cantar. Eu vou assistir um jogo no estádio. Bom... Isso é ridículo, não é? Não. Não é nada ridículo. Sabe, eu sempre quis jogar na Copa do Mundo. Talvez você jogue. Duvido. Jordan... Ah, desculpe. Talvez, enquanto eu estiver aqui, eu possa te mostrar Wolfsberg. É uma cidade muito bonita. Principalmente quando é lua cheia. Ah, bom... Ah, bom, eu não sei, porque... Eu tenho que olhar o meu irmão e... Eu vou ficar só alguns dias aqui, então... Eu não sei... Ah! Ai! Me desculpe, me desculpe, Moran, desculpe. É, tudo bem. Não tem problema, não. Eu sabia que as garotas americanas eram bonitas, mas... Ela é... Uma vegetariana. Nem perca seu tempo com ela. Ei, quanto custa esse olho de salamandra? Ah, madame Varkulak. Eu lamento profundamente a sua perda. Eu não... Eu não consigo tirar o pobre Dragomir da minha cabeça. E você deve ser o David. Paulina. Como você sabe? É igualzinho aos biscoitos. Ah, bom que fique entre nós. Eu sou doce como eles. Tão doce que eu te dei cáris. Boas maneiras. Gostaria... Obrigada. De entrar? Ah, minha nossa. Isso aqui é deslumbrante. E você deve ser o impetuoso Hunter e a extraordinária Jordan. Te conhecemos. Eu conheço vocês. Não é todo dia que os campos de Wolfsberg mudam de dono. Por isso vocês ficaram famosos. Tchic, tchic. Tchic, tchic. Tchic, tchic. Tchic, tchic. É minha câmera. Então, David, eu espero que você esteja livre para jantar hoje. Não. Não? Ele está livre. Eu vou estar livre. Eu conheço um restaurante adorável, que é o lugar perfeito para nos conhecermos melhor. Bem-vindo ao Velvet's Cave. Queira me acompanhar. A carne está do seu agrado, senhor? Bom, para falar a verdade, a minha está um pouquinho mal passada. Culpa minha. Eu gosto da minha ainda andando. Para a grelha. Sabe, a Jordan está tentando me convencer a sair mais, conhecer gente nova. E o Hunter, por outro lado... Não está muito animado com a ideia. É. O que é compreensível. Ele era muito próximo da mãe. Nossa, você entendeu bem. Eu tenho esse sexto sentido maluco. Algumas pessoas acham que eu sou tipo um fantasma. Dá para imaginar alguém me chamando de fantasma? Bom! O que é isso? Você me pegou. Você é um gatinho apavorado. Vai, relaxa. Tenta curtir um pouco. Vocês sabem que eu odeio festas. Não precisa ficar muito tempo. O bocote também vem. Ah, pode tirar esse óculos e usar um pouquinho de maquiagem. Eu chequei no blog submundo.net, amolicantropos.com e o sagadoces triturados.org. Todos dizem a mesma coisa. A fera de Wolfsberg é só um cara com fantasia. Esses sites são lixos comerciais dirigidos por adultos bobocas. As coisas de verdade estão nos sites desconhecidos. Encontramos um cara que passou um ano inteiro em Wolfsberg. Abre aspas. Não há dúvidas em minha mente de que a fera de Wolfsberg existe. Eu a vi a uma distância de 100 metros e... Vai, por favor, funciona. O que aconteceu com a internet? O que fez no rosto? Eu fui numa festa. Festa fantasia? Não tem graça. Dá pra consertar? Tá. É só achar o roteador e reiniciar. Vamos! Me fala uma coisa. O que achou do castelo? Campos de Wolfsberg. É fantástico. É mesmo, é? David, tem certeza mesmo de que quer vender? É da sua família há tanto tempo. Eu sei, eu sei. Só não tenho certeza se temos escolha. Tempos difíceis. É isso aí. Olha, você vai ficar quietinho e deixar tudo por minha conta. Já ganhei o prêmio Escalate da Associação Imobiliária Romena cinco anos seguidos. Nossa, meus parabéns. Obrigada. E assim, ficou bom? Perfeito. Ótimo. Vamos, vamos, sinal. Aí. É exatamente aqui que o sinal fica mais forte. Ótimo. E onde está? Tem que estar atrás da estante. Ah, qual é? Acorda. Castelo arrepiante. Geralmente um dos livros abre isso. Viu? Controle universal. Puxa. Eu acho que a gente não devia ficar aqui, porque... Isso é madame. Vá colar aqui. Eu odeio isso. Imagina ela, então. Puxa, esse lugar é demais. Dá arrepios. Aqui, achei o roteador. Então, conserta e vamos embora. Horrível. Gosmento. LB-217. Hunter! O que você fez? Tem sangue pra todo lado. O que a gente faz? Se esconde. Anda. Eu pisei no vidro. Vem logo. Caramba. O que você fez? Se vai, se vai, se vai. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Será que ela já foi? Eu não sei. Hunter, dá pra parar com isso? O que? De fazer barulho. Não fui eu. Vou iluminar. São todos morcegos! 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 Quem tem um quarto cheio de morcegos em casa? O tio Dê, ele era bem extravagante. Ai! Ai! Mas eu ainda nem coloquei a mão. Então coloca logo. Então para de se mexer. Tirei. Que frio. Não tem como a noite ficar pior. Tá com a cara ótima. Ouviram alguma coisa ontem à noite? Não! Eu dormi feito uma fera. Quer dizer pedra? É, foi o que eu disse. Qual o problema? Não gosta de mingau? Não! Tá ótimo! Hum! Gostoso! Bom! Ei, pai! Como foi seu encontro? Não era um encontro. Só negócios. Hum, negócios. Tudo bem. E vou te falar uma coisa. É, foi muito bom sair para jantar com uma mulher atraente. Caramba! Você está babando. O quê? Não, eu não babo. Olha só. A gente conversou sobre um montão de coisas sobre o castelo e ela pareceu bem interessada aqui no papai. madame, onde vai morar depois que vendermos o castelo? Ela deve ter família, Hunter. Dragomir é a minha família. Olha, a gente vai resolver isso, tá bom? Não vamos deixar ninguém na rua. É isso. Mas, como foi que o tio Dragomir morreu? Hunter, com certeza ela não está afim de falar sobre isso. Tudo bem. Foi um trágico acidente de caça. Como que ele era? Era do tipo o doutor Frankenstein? Dragomir era um homem brilhante com corração de ouro. Licença. Pai! Sabe o que eu devia fazer da flores para Paulina? Mulheres adoram flores. Boa ideia. O prato. Paulina, é o David Sands. Você nunca vai gostar de ninguém que sai com o papai. Não é isso. Claro que é. É normal. Mas tudo bem. Vai superar. Vamos. Meu doce. Doce, irmão. Vai ficar tudo bem. O que você está fazendo? Eu não faço ideia. Sentiu esse cheiro? Cheiro de quê? Algodão doce. Eu adoro algodão doce. Como sentiu esse cheiro? Esse lugar é incrível. Tudo, as fantasias, as lojas, as pessoas. É tudo tão lindo. Isso é tão... Tão lindo. Está tudo bem, Jordan? Eu não sei. Eu pareço bem? Vamos brincar no parque. Que parque? Não está ouvindo? Não. Jordan! Ai, caramba. Olha quanta grama. Eu adoro grama. O quê? Não adora, não. Você é alérgica, grama. Oi, lindinho. E a cachorra? Oi. Jordan, o que é com você? Gorão? Oi, tudo bem? Jordan, você é bem forte, hein? Obrigada. O que faz por aqui? Eu estava fazendo entregas e... Agora eu preciso amaciar a carne. Gorão, eu andei pensando e acho que estava errada. Sobre o quê? Eu achei que essa coisa de vegetariano e açougueiro ia ser muito estranha, mas eu não penso mais assim. É sério? É. Então, se estiver tudo bem, eu quero fazer o passeio em noite de lua cheia. Você quer? Quieto, Hunter. Vamos? É claro. Sim, vamos sim. Legal. Que coisa, ele é fofo. É um açougueiro. O que é isso? É um açougueiro. Tá de brincadeira O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu? Eu tô me arrumando pra sair Isso tava na porta do seu quarto Hunter, você anda muito esquisito ultimamente Tá tudo bem? Eu tô ótimo Tá tudo bem com você? Eu tô ótima Bom, já que nós dois estamos bem, por que não conversa online com seus amigos pra eu não me atrasar? Ai, meu Deus, estão simplesmente deliciosos Olha que casalzinho lindo Ai, tão fofinhos Madame Varkulak? Você lembra da Paulina? Oi Vou limpar a cozinha É claro É uma chata Arrepiante Ela é prefeita da cidade arrepiante E aí, o que é que você sabe sobre ela? Oh, as pessoas falam muitas coisas Que tipo de coisas? Ah, David, eu não deveria dizer, eu odeio fofoca Tá legal Mas Dragomir morreu sob circunstâncias misteriosas Sério? É Algumas pessoas acreditam que ela pode ter Mas olha, David É loucura, não é? Eu não acredito que ela... Será? Você mesmo disse Ela tá comendo carne Pode ouvir a quilômetros E tem faro como um cão de caça Cara, sua irmã é um lobisomem Vai ver, são os hormônios Recapitulando Existem três formas de virar um lobisomem Primeiro, quando faz parte de uma família de lobisomens Mas não há transformação até a lua cheia estar no ponto mais alto Ou seja, amanhã à noite Então a regra não vale pra Jordan A segunda é a mordida de um lobisomem Da forma antiga Pra lá, de radical Mas ela não foi mordida O que nos leva para a número três Infecção pelo sangue de um lobisomem Parece familiar? Como sabem que era sangue de lobisomem? Acorda! LB 217 Sangue de Lincântropo Licantropia Em grego antigo Significa transformação do homem em lobo Os efeitos começam logo após a exposição Isso, meu amigo É o que você está enfrentando agora Ótimo E o que eu faço então? Onde está a Jordan? Acho que ela está se preparando pra jantar fora Não! Cara, isso não! O que? Você ainda não sacou? Ela vai se encontrar com o jantar Nossa! 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 Boa noite, Goran Jordan Você... Você... Você está tão diferente Está... Está tudo bem? Está tudo perfeito Simplesmente perfeito O que está rolando? Ela virou a fera? Você é demais! Não, não exatamente Vem Estão saindo Eu não sei o que é, mas Eu me sinto outra pessoa em Wolfsberg Sabe, mais forte Viva Entende? Não, não muito É como se tudo fosse possível Eu posso fazer o que eu quero Não! Toma cuidado aí Isso É Incrível! Vamos! O que aconteceu? Ela fez acrobacias Vamos dar aquele passeio pela cidade? Eu... Vamos! O que ela está fazendo agora? Dançando O que? Tipo, dançando break? Não só Dançando Não é dançando É enfeitiçando Você não entende? Ela está hipnotizando ele para o bando Vai transformar ele numa refeição homera dupla Você não pode deixar! O que você quer? Por que você está me seguindo? Depressa! Não temos muito tempo O que? Do que você está falando? Eles virão até você Deve se preparar Eu estarei observando O que? Ei, Hunter O que foi isso? Não faço a menor ideia Cadê a Jordan? Eu a perdi É melhor encontrá-la Jordan, não! O que você está fazendo aqui? Eu não sei Achei que você ia Achou que eu ia o que? Deixa pra lá Então O que vocês vão fazer? Bom, estávamos tendo uma noite romântica Gorã É Isso Até você estragar Você está muito encrencado A sua irmã Ela é bastante Radical, né? Você não tem a menor ideia Ela vem pelo castelo Ela vem Ela vem pelo castelo Pelo castelo Ela vem Ela vem pelo castelo Ela vem Tá legal? Por essa eu não esperava Eu sei o que está acontecendo Eu sei o que está acontecendo Ótimo Você está rolando pela grama E comendo bifes E brincando com outros cães Mas Mas você não tem ideia De como isso pode piorar Jordan Olha lá fora Isso tudo só vai piorar Você precisa de ajuda Mas não consigo ajudar Se você não me deixa ajudar Tudo bem Na verdade Você é um abisomem E eu vou chamar o papai Corra 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto